A minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos porque tinha no meu histórico do celular três vídeos pornô gay. A minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos porque tinha no meu histórico da minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos porque tinha no meu histórico da minha ex-namorada me acordou aos prantos. A minha ex-namorada me acordou aos prantos porque tinha no meu histórico da minha ex-namorada me acordou aos prantos porque tinha no meu histórico da minha ex-namorada me acordou aos prantos. Pô, isso não é engraçado, tá? Não é pra rir. Se você rir de uma parada dessa, tu vai sair direto daqui, direto pro inferno. Não é engraçado. Não é engraçado. Isso aqui não é engraçado. Não é engraçado. Ela faz a chota de yo-yo, top 10, caô. Tchau. Ahahaha. H-C-P-U-V Qual é o nome? Biscoço Biscoço? Mas é gostoso, viu? Muito Ou não é engraçado você ir de gente que não sabe ler É nóis, seu puto Dá certo pro menino aí Gostoso Olá, Taspio, tudo bem? Boa noite, pai, aqui é o Scott Se tu quiser a gajota arrumar a família do Seno GTA hoje Oi, galera, eu acho que é melhor vocês não abaixarem o seu kit Vítico pelo Seno Eu tô falando sério, velho Vocês não acreditam em mim, mano Meu áudio tá por... Taspiço muito seu fome Salve para Portugal, melhor que três É vocês isso aí, cês sabem, né? É o de vocês Não tem dinheiro Ai, meu Deus, o que que vai acontecer? Que cor é essa aqui na mão da mamãe? Que cor é? Verde Não, é outra, chuta Olha o puto resgatou o vídeo Me manda no sussurro o vídeo desse merda Que ele quer que eu assista, Alip Tira uma perereca Você pega uma tampa pequena com dois dedos Aproxima bem devagarinho perto da perereca Ela entra sem medo e fica molhadinha Olha que linda Já curte e segue pra mais dias Quem gosta de dar o cu? Quem gosta de comer buceta? Vocês Vocês Ó, é tudo vocês Vocês Essa atenção fala para o Zelândia me comer, por favor Ah, sai fora, filho Sobre a evolução industrial É seu cu no meu pau Vocês Vou comentar sobre porra de industrial industrial Vocês Valeu, Rafa, é nóis, porra Valeu, Crudelli Valeu, Laser É nóis, lindo Bopzão, bandeira Nickzão, Vites É nóis, caralho Tudo bom com você? Quer café? Ah, não quero agora Um Muay Thai é uma piruleta ao contrário Em vez de você voar pra lá Você voar Mimiu Mimí Mimí, tropa Boa noite Como assim? Você acabou de falar que curte um porno gay Sua teta parece um salami E Vitoria E eu dar bolo no Pablo E tomou bolo KKK Falei porra nenhuma Vontade de bater Bater Eu vou destruir com você, velho Eu tenho raiva de você Vou lhe acabar Vou lhe acabar Pô, cada vez que eu ri nessa porra Eu dou 20 pontos pro chat Eu não vou rir em nenhuma hora Vou começar a bater em você Eu não vou ganhar pra você Eu vou lhe bagazar Não, aí os caras agora querem prender minha moto Só porque eu não sou habilitado A placa tá consumindo o gato É rir de mostrar o dente Os caras tá chapando Praiazinha dentro de casa Qualquer coisa eu vou nadando ali, ó Ali é o quarto da minha irmã Vamos nadando lá, ó Que eles fiquem rapidinho Pega, né? Meu gato Daqui a pouco ele vai tomar um banho também Oh, para de spamacar Porque isso aí me instiga a dar risada Não é engraçado Esses jovens que você não sabe quem é homem e quem é mulher É um troço Episeno, tem misturado Uns meninos esquisitos Que vão cantando bobageaiadas E vai só ensinando o que não presta Aí depois Quer cortar os pulsos Qualquer família Começou a ver o adolescente ficar feio Descabelado Calado Emburrado Fedendo no quarto É porque tá vendo essas porcaria Porcaria Eu me sinto tão seguro No seu corpo altíssimo Obrigado Não a pergou Ai, meu Deus Eu me instiga Que que? Preto, pretinho, pretão, negro Neguinho, negão Crioulo, tisí, o tisão Picha, asfalto No sul, macalheca e chute Frigideira Sofato de couro Disco de vinil Verde a flor de bananeira Paquita do Lodum Radiografia sem osso Gênio da garrafa térmica Tinha vários apelidos Capa de bíblia Nossa Capa de russa Zé Gotinha da Petrobras Vários apelidos Eu sou matuoso, men Aguairá Sou estrago, mãe Comisgo Disga não, aguairá Disga não, aguairá Moral, gente Como é que vocês conseguem Como é que vocês conseguem comer isso Uma vida Uma vida animal Sendo morto Diga não, aguairá Diga não, aguairá Mas é isso, né Obrigado, vimor É, eu tô com o Daniel Aqui, tava jogando futezinho, né É, claro É, gosta de jogar uma bolinha? Claro Tá certo Será que aqui fora Tá tudo falando Que tu é hétero É verdade? Não, mano Sou canhoto Que cara burro, viado Ai, porra Remove a minha vida A mina lançou um remove a minha vida Se essa mulher sobreviveu Depois desse vídeo Eu sou louco Clarice Altura 1 metro e 80 40 Cê senta o meu cu Magérrima Olhos de esfinge Pés Pequenininhos Mas tem uma trolha O que é uma trolha? Meu pau? Teu pau, Lipe Malucinho O que você tá falando, Camilo? Mano, tá Eu bigode o rua aqui Não tem mué aqui, não Só tá no extremo Tá na pracinha Tomando cerveja Falando de happy, velho Porra, não tem mué aqui Só tá no... Caralho, negão Ah, tô mil graus, já Que isso, tio Ó o radinho, feio Ó o radinho Ó o radinho, mano Filho? Caralho F pro radinho, porra Oxê Que tá métrica Seis centímetros? O que você tá medindo Que é tão pequeno? Seis centímetros? Só seis? Só seis? Vai, 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 vai Mão na cabeça aí, ó Mão na cabeça Dura Um pé na frente E o outro Um atrás Agora ninguém Pode Arranja um fácil Martalo de cortar árvore Martalo não Machado de preferência Sem seis Isso aqui é um martalo Eu não quero um martalo Eu quero um marreto Marreto não Marte... Marreto também não, velho Marte... Como é que corta? Eu esqueci o nome Machado Eu quero machado Onde é que eu acho machado? Aqui o santuário feminino Nossa, foi tudo errado O feminário Nossa, como é que é? O santuário? O feminário O sanitário Sei lá o nome Pô, não era pra rir disso não Caralho, viado A mina tomou uma baga na boca Tá uma porra, cuzão Caralho, viado Valeu, BND É nóis, seu puto Valeu, Rafa Valeu, galho É nóis, caralho É nóis, seu puto É nóis, seu puto É nóis, seu puto Qual é a música? Qual é a música? Esperando igual viado Opa, esperando igual viado Beleza então, um abraço querido Bom pedido aí Com vocês então Esperando igual viado Cadê a porra da música? Vai, Brisa Não entendi Essa? Cadê a música? Viado Toma, 80 pontos pra você Troca